E aí, pessoal? Sábado chegou. Todos estão curiosos de ver o nosso roteiro de emagrecimento. Olha, eu vou falar uma coisa que eu decidi. Assim, hoje é dia 16 de janeiro, né? E é o sétimo sábado que eu estou fazendo essas medições. Eu estou aqui com a agendinha e no final, então, eu vou mostrar a balança e o peso que foi registrado hoje. Só que antes de começar o nosso roteiro, eu vou fazer aquela coisa que eu faço sempre, que é agradecer a todos os inscritos no canal e também pedir àqueles que estão chegando agora que se inscrevam no canal, que dê o seu like e ative o sininho para que vocês recebam as notificações toda vez que Maria Zacaria enviar um vídeo ao ar. Gente, olha a minha cara de satisfeita. Será que diminuiu alguns gramas? Será que permaneceu? Ou será que aumentou? Então, vamos ver. Olha, para não ficar muito repetitivo esse roteiro, eu vou fazer o seguinte, eu decidi o seguinte, que eu vou voltar agora daqui a um mês, ou seja, só no dia 16 de fevereiro. Ou melhor, um dia próximo ao dia 16, que seja sábado, para mim poder mostrar para vocês esse roteiro só agora daqui a um mês. Fica combinado assim? Fica combinado assim. Porque, na verdade, senão vai ficar muito repetitivo, que está se tornando muito repetitivo. Ou seja, eu estou me alimentando sempre igual, praticamente, só varia de segunda até domingo, não é? E o desjejum é sempre o mesmo, gente. O leite desnatado, a castanha do Pará, uma unidade só. E a vitamina D, que é o comprimento para manter o nível de vitamina D no nível considerado, no nível bom. Então, eu vou mostrar para vocês tudo que eu gravei, embora fique um pouco repetitivo. Aguenta aí, gente, porque no final vocês vão ter a surpresa, não é? Até eu tive. Então, vocês vão ter comigo também. Então, eu vou mostrar o vídeo e depois que terminar, então, eu vou falar com vocês mais um pouquinho. Hoje vou ter que tomar o Celestone, esse daqui, dois comprimidos. Logo agora no café da manhã, no meu desjejum, na verdade. Então, eu vou acrescentar maçã para forrar o meu estômago e poder, então, tomar esse comprimido aqui com mais tranquilidade. Estou mostrando aqui o meu roteiro de emagrecimento, que hoje é domingo, mas prossegue. Que ontem eu pesei 59 e 200 gramas, o que me deixou muito feliz e incentivada a prosseguir, não é? Nesse roteiro. Estou adorando fazer esse projeto de emagrecimento, mesmo porque hoje já é domingo, não é? E aí já me dá uma fominha, então eu vou tomar, então, esse iogurte e vou comer essas maçãs que eu já casquei. O que me incentiva muito é que eu tenho que obedecer algumas dietas aí, só líquido e coisas pastosas hoje. Isso está me ajudando a emagrecer, não é? Que ótimo! Estou gostando de fazer esse roteiro. Sigo aqui, nessa dieta especial, um lamen que a gente pode tomar fria, né? Mais um dia de... Roteiro de emagrecimento, que eu estou adorando. Continuando o meu roteiro de emagrecimento, eu resolvi comprar, então, castanha do Pará large, que é o maior de todos. Só que pela experiência que eu tive, o sabor dele, eu não sei se é porque vende menos, não é? Ele não é tão crocante. E ele é bem mais caro, né? R$ 69,00 o quilo. Mas, a partir de agora, eu vou comprar sempre da média, porque tem o quebradinho, tem o médio e tem esse daqui, que é o maior de todos. Como eu só como um por dia, eu falei, vou comprar dele mesmo. Mas, eu acho que é melhor não. Então, hoje eu estou aqui continuando. Aqui está o meu leite desnatado, para o meu desjejum. E vou comer, então, mais uma castanha do Pará. Segunda-feira, estou continuando, então, o roteiro de emagrecimento. Agora, com a dieta especial, devido à extração dentária. Que eu só posso tomar geladinho, sopinha gelada. E estou aproveitando esse lame. Segunda-feira, hein? Estou adorando fazer esse roteiro de emagrecimento. E agora, já está na segunda-feira de tarde. Eu deixei a metade da maçã, né? Para comer nesse instante que eu fico com a faminha, né? A tarde, antes da janta. E também, porque eu estou tentando seguir a dieta. Porque eu extraí o dente, conforme vocês já viram, né? E aquele procedimento de enxertia que foi feito também na sexta-feira passada. Então, hoje é segunda, né? E eu já estou me preparando para o cafezinho da tarde. Aliás, eu até vou registrar aqui que eu não estou tomando café. Por quê? Eu só posso tomar líquidos gelados e hoje mornos. Ou a temperatura ambiente. Hum, café morno, frio, não está com nada para mim. Então, prefiro nem tomar. Então, essa semana, devido a esse fato da dieta lá, para cuidados dos procedimentos dentários, eu estou sem café. Só com esse lanchinho agora da tarde. Estou adorando fazer. Gente, terça-feira já. Como a semana passa rápido, não é? Eu estou aqui ainda na minha... no meu roteiro de emagrecimento, mostrando para vocês. Então, o café da manhã, que hoje está liberado, né? Liberado assim, ó. Por causa da dieta lá do dentista. Que ele falou que no quarto dia eu já poderia voltar à alimentação normal, com restrições. E eu estou com vontade de tomar um cafezinho. Vamos ver. se eu tomo metade de uma xícria, é um pouco mais morno, né? Meu roteiro de emagrecimento. Hoje já é quarta-feira. E vai lá quatro torradinhas com um pouquinho de queijo derretido em cima, hein? O café. O café é frio. Eu não estou tomando muito, não, por causa do meu procedimento dentário. Pus só um pouquinho e está morninho para tomar hoje. Olha que o cari acaba de trazer. Não vou resistir, hein? Pãozinho de queijo. Delícia. Olha aqui, ó. Torrada integral. Zero colesterol. Baixo em gorduras totais. E tem cereais aveia, arroz, trigo e milho. E é uma delícia, gente. E eu sempre coloco um queijinho em cima, que aumenta a caloria, mas, enfim, é uma delícia. No café da manhã. Hoje já é quinta-feira. Hoje já é quinta-feira. Então, a gente vai tomar... A gente é a Mariusa. Vai tomar o cafezinho. Gente, será que eu mostro ou não mostro isso que está do lado do cafezinho? Tem gente rindo ali, ó. Vou mostrar. Ah, vou mostrar. Olha aqui, gente. Será que eu resisto a isso? Pois é. Só pra mostrar. Hoje é o café da manhã, tá bom? Já é sexta-feira. Amanhã vai ser o dia da nossa avaliação semanal no roteiro de emagrecimento, hein? Gente, eu já estou acostumando a tomar um café um pouco morno por causa do problema lá da minha cirurgia dentária, não é? Não podia tomar quente. Fiquei três, acho que quatro dias sem tomar o cafezinho da manhã. Mas hoje eu já estou tomando. Só que eu não estou tomando quentão, sabe? Estou tomando assim meio morninho. sem açúcar, mas olha o que sobrou da torta. Sexta-feira, tomando o nosso cafezinho da manhã e junto com ele o que eu estou comendo, gente? Olha o que a Mari mandou pra mim. Então, vamos comer um pedaço dessa torta deliciosa que vocês podem ver na culinária da Mari que foi ao ar na quinta-feira. O modo de preparo, o modo de fazer, vocês vão gostar. É uma delícia e também bastante nutritiva, não é? Muito bom, hein, gente? E aí, pessoas, sábado chegou e novamente eu em frente da madança já sei meus óculos, meus brincos, meu boné, até minha meia eu tirei hoje, hein? só pra estrear essa pedicúria aqui. 58,90, gente, estão vendo? Que ótimo, não? Vou ver se eu consigo fotografar ou aqui, ó, 58,80. Apagou. Estão vendo a minha agendinha? Dia 16 de janeiro, peso 58,80. Acredita, gente? Estou mega feliz com esse meu resultado, viu? Parabéns, hein, Marilsa? Mesmo sem academia, você atingiu a meta, aliás, ultrapassou a sua meta. Parabéns, então, e até mês que vem, se Deus quiser. Com controle ou com roteiro de emagrecimento. Tchau, tchau! Viram, gente? Viram a minha sétima pesagem do dia 16 de janeiro. Então, gente, conforme eu falei logo lá no começo, eu decidi que a gente vai comentar sobre a pesagem só em fevereiro. Então, confirmando, então, o peso de hoje foi 58,80. Bom, como a minha meta era atingir o 59, eu já consegui com uma pequena margem de diferença, né? Que eu espero não ganhar. E se for preliminar, que seja 58. Mas eu vou ficar, então, um mês sem fazer esse registro e só volto em fevereiro. Se Deus quiser, mantendo ou diminuindo um pouco mais, não é? mas o critério é sempre o mesmo. Fazer o desjejum com o leite desnatado, sempre leite desnatado, com castanha do Pará, uma unidade é o suficiente para nos alimentar por dia e também a vitamina B. Depois, o café propriamente dito, assim, com algumas torradas, não é? Alguma fruta, alguma bolacha e depois o almoço, que sempre vem acompanhado do arroz japonês ou arroz integral e uma mistura, né? Uma carne, um peixe, um ovo. Enfim, e uma bastante salada para que a gente continue mantendo, então, esse nível de peso ideal e também bastante saudável para a gente, né? Bom, então, fique com Deus, espero daqui a um mês ter bastante novidades para todos e agradeço muito a atenção de todos que têm acompanhado e vão que vão permanecendo com a pesagem em dia. E eu nem estou fazendo academia, gente? Porque, como eu comentei com vocês, eu sofri uma extração dentária e no mesmo dia, então, eu fiz um enxerto, né? que eu já expliquei várias vezes nos outros vídeos e eu não vou repetir novamente, eu ainda não tirei os pontos, eu pensava tanto que seria hoje, hoje não, ontem, sexta-feira, mas não foi e vai ser na segunda-feira, então, espero que até lá corra tudo bem, porque a gente fica frustrada, não é? Quando a gente põe na cabeça que vai fazer uma coisa e não faz, hum, e dá uma tristezinha até nada, mas não é de ser nada, né? Vamos que vamos, até a próxima semana, hoje, até o próximo mês, se Deus quiser, com o roteiro de emagrecimento, não esqueçam, hein? Fique com Deus, tchau! Inscreva-se no meu canal, Marilza Caria. Inscreva-se no meu canal, porque não agora, Marilza Caria.